Então William, você falou pra filmar a garagem de Morata, tem que deixar colado na telha aqui, tá vendo? Tem que deixar coladinho na telha aqui, né? Aqui do lado, entra um caminhão aqui, o caminhão vai vir mais grandes até aqui, quase a mesma coisa que o ônibus, né? A marca da roda dele aí, o caminhão fica aqui, tem um trator ali que sai por aqui, né? E aqui fica o micro, quando vem o micro, o micro fica aqui, a marca da roda dele aí E aqui é a roda da parede lá que eu falei pra você, ó Essa aqui é a roda que eu falei pra você aqui, fica na parede lá que Samuel bateu aí, ó Entendeu? A mangueira que eu falei pra você, ó A roda... é, não tá por aqui não Já deve ter guardado, acho que é aquela roda lá, ó No canto lá, ó, em cima da cadeira Beleza? Beleza?